Salve, salve, adeptos! Estamos iniciando aqui mais um vídeo no canal do Conversa entre Adeptos. Eu sou o Pega Alves e hoje nós vamos falar sobre a correlação do jogo Persona 4 com o Tarot. Bom, o Persona é um jogo bem conhecido pela Atlus. É um jogo de RPG que conta uma trama meio que sombria e envolve umas crises de personalidades e de relacionamentos entre os personagens. A minha ideia nesse vídeo é fazer essa correlação com os arcanos maiores do Tarot com alguns dos personagens do Persona 4. Para quem não conhece o jogo ainda, eu recomendo aí baixar o emulador, encontrar na internet, se você não tem ainda, para poder conhecer um pouco como funciona esse jogo. O Persona 1 e o 2 já tinham umas relações que falavam bastante sobre a personalidade interior, a introspecção e mostrava a interação do protagonista com, no caso do 2, eram umas interações com demônios que tinham. No 3 e no 4 já começam a falar um pouco mais sobre a personalidade em relacionamento com as pessoas, uma interligação com outras pessoas. E no 4 em específico, os personagens têm bastante correlações de sua personalidade com o arquétipo de cada uma das cartas. Ou seja, o personagem X tem uma correlação arquetipal com a carta Y, por exemplo, do Tarot. E assim vai com outros personagens. E isso acaba moldando a personalidade deste personagem. Vale lembrar que os outros personagens, não só o 4, o 1, o 2 e o 3, eles também têm um pouco dessa correlação sim com o Tarot. Mas no 4 isso está bem evidente e bem mais forte do que os outros. Para quem já joga Tarot e já conhece um pouco do Tarot, sabe que os Arcanos Maiores é constituído por 22 cartas. Ela se inicia no Loco e termina no Mundo. Para quem estudou um pouco de Hermetismo e também tem uma correlação aí já com a Kabbalah, sabe que o início da carta, o Loco ali, ele também traz o início de uma jornada, no qual termina no Mundo. O último Tarot, o último Arcano Maior que tem ali no Tarot. O que faz uma jornada completa. Então ele passa por todos os níveis, esses 22 Arcanos Maiores, até completar a sua jornada. E isso é abordado escaradamente dentro deste jogo. Onde o protagonista começa no início ali como um louco, dando início à sua jornada. E ela só termina quando ele consegue alcançar ali a característica do Arcano Maior do Mundo. É interessante também dizer que cada carta corresponde a um pedaço da nossa personalidade, ou uma fase da nossa vida. Que é essa jornada que a gente está falando aí, fazendo essa correlação. O Persona 4 se baseia basicamente na jornada do Loco. O personagem protagonista, ele é meio que uma criança que está aprendendo a caminhar, e está indo para uma aventura, o início de uma aventura. E ele tem que amadurecer, e cada uma dessas cartas que vai aparecendo na vida dele, vai trazendo esse amadurecimento para ele. Bom, o Arcano do Loco é aquele que absorve, vai absorvendo, né, todas as características das outras cartas. Vai vendo a correlação aí já com o jogo. O protagonista também, ele vai se correlacionando com outras personagens, por isso o nome é Persona, e ele vai adquirindo um pouco da personalidade dessas outras pessoas. Lembrando que cada uma das pessoas que estão no jogo representa um Arcano Maior. Ou seja, ele já está adquirindo aí esses traços, né, essas personalidades, esses arquétipos dessas outras cartas. Ao alcançar o ponto mais alto do personagem, ele acaba encontrando ali a última carta, que é a Carta do Mundo, que é quando ele já reúne todas as arquétipos das cartas anteriores dos outros personagens. Aí ele define, finalmente, o caráter dele, a personalidade final dele. Bom, a união dessa lenda, de toda a história que acontece dentro do tarô, acaba sendo transposta dentro do jogo. Então você vai andando ali pelo mundo que existe, encontrando pessoas, dificuldades de personalidade, tanto sua quanto de outras pessoas, e identificando ali as características maiores que existem em cada um desses Arcanos maiores, e adquirindo para você, de acordo com o decorrer do jogo. Então você vai ter que resolver, meio que, alguns desafios e alguns problemas psicológicos que acabam sendo encontrados nesses personagens, o que acaba deixando o jogo bastante legal. E vou falar agora mais umas características, assim, de alguns personagens com relação a alguns Arcanos maiores, certo? E o Suki Hanamura, que é um mago, ele, no sentido positivo dele, é a ação, criatividade e juventude. No sentido negativo, é o desânimo e a falta de habilidade. O mago representa a juventude e a ação e o pulso criativo. É o arcano número 1 do tarô. O 0, lembrando que o arcano 0, é o arcano do louco. É, por isso também indica o início da jornada do louco. O mago, ele seria praticamente a evolução do louco. O louco é aquele que está perdido ainda, né? Ele está iniciando algo, ele está entrando numa batalha que ele não conhece. O mago, ele já está preparado para essa batalha. Então ele é a evolução do louco. Ele já não está mais perdido naquele lugar que ele se encontra. Ele já tem as ferramentas, ele já conhece o lugar, ele já estudou tudo aquilo. Por isso que você, olhando a carta do mago, você já vê que ele tem todos os elementos sobre a mesa, né? Os elementos, os quatro elementos, as ferramentas magísticas, enfim. Ele já sabe o que está acontecendo, ele já sabe manipular cada pedaço, cada instrumento que tem ali. Diferente do louco que carrega nas costas dele a trouxinha, ou seja, ele pegou tudo que estava no meio do caminho, que ele achou que precisava, e colocou ali na trouxinha dele e saiu para a aventura. Bom, outra carta que aparece com outro personagem bastante forte é com a X-Satanaka, que é o carro. No sentido positivo, é o controle, movimento e superioridade. No sentido negativo, é a vanglória, a ditadura e o oportunismo. O carro é o sétimo arcano maior do tarot, e indica movimento e controle sobre a determinada situação. X-Satanaka expressa essas qualidades com o seu temperamento otimista, ativo e protetor, sobretudo com sua amiga Ikiko. Porém, o seu lado negativo também impera sobre Xiei. Percebe que sente ciúmes e beleza de Ikiko, procurando não apenas protegê-la, mas também se afirmar superior a ela, principalmente porque Xiei dá conta de realizar o que quer sozinha, enquanto Ikiko sempre precisa de sua ajuda. Aí, já que a gente está falando da Ikiko, vamos falar dela. Agora que a carta dela, na verdade, ali é a carta da sacerdotisa. O sentido positivo é o conhecimento, a intuição e a reserva, o sentido negativo é a dissimulação e a resignação. Bom, a sacerdotisa é o segundo arcano maior, ou seja, depois do mago, que representa o conhecimento adquirido pela intuição feminina e passividade. Ikiko é uma sacerdotisa culta, inteligente e de família nobre. É extremamente reservada e introvertida. A princípio, ela parece resignada nos afazeres domésticos, mas no decorrer do Tama, mostra estar infeliz e ter sua vida decidida pelos outros e decidir a mudar a si mesmo. Depois da imperatriz, vem o imperador. Aí, seria o Kanji Tatsunum. Sentido positivo, masculinidade, protetor e força. Sentido negativo, teimosia e rigidez. Kanji possui todos os atributos do imperador. É macho, forte e capaz de acabar sozinho com a gangue barulhenta dos motoqueiros. Porém, Kanji ainda se pergunta o que é ser um verdadeiro homem. A rígida educação do seu pai confronta com suas habilidades femininas, que Kanji também possui, tais como costurar e etc. Por gostar dessas coisas, Kanji se sente envergonhado. Mesmo assim, ele não sabe lidar com as mulheres e é sempre visto como um delinquente por elas, deixando-os muito irritado com o sexo oposto. Rize Kujikawa. Representa a carta dos enamorados. Sentido positivo, amor, escolha e livre para decidir. Sentidos negativos, indecisão e pressão externa. Os enamorados em Rize refletem sua dúvida sobre o verdadeiro eu e a indecisão sobre ser ou não ser uma idol. Cansada de ter que atuar e ser taxada como um produto, ela decide largar sua carreira e ir morar em Inaba. Porém, ela ainda pensa em voltar atrás. Os enamorados também indicam amor. Rize possui charme e sabe lidar com os rapazes. Tirar proveito de sua sensualidade, flertar e ser um tanto provocativa. É interessante dizer também que os enamorados não significa somente amor, hein? Ele também mostra ali a dualidade, ou seja, a escolha. Por isso, a escolha do caminho que ela tem que escolher, né? A escolha do caminho que ela tem que percorrer ali no jogo. Naoto Shirogani representa ali a roda da fortuna. Sentido positivo, mudanças, surpresas e oportunidade. Sentido negativo, especulação e oportunismo. A roda da fortuna indica oportunidade e surpresas. A personalidade observadora de Naoto mostra bem isso. Como aspirante a detetive, ela sabe tirar proveito dos fatos que surgem para resolver um mistério. Ela não gosta de ser vista como uma criança ou uma mulher, devido aos preconceitos existentes no meio policial. Por isso, força a si mesma a ter maturidade e parecer um homem. Esse é o lado negativo da fortuna. Forçar as mudanças e especular demais sobre as coisas. Como o jogo tem outros personagens, né? A gente não ia ficar falando sobre todos eles aqui. Mesmo porque esse, o vídeo ia ficar gigantesco. Mas, dá para você ter uma relação aí já com as cartas e o tarot. Com o tarot dos arcanos maiores e com o jogo, cada um dos personagens. É legal essa correlação que você acaba aprendendo um pouco mais sobre como funciona o jogo e também como você identifica através da personalidade de cada personagem um pouco do arquétipo dos arcanos maiores. E você pode levar isso para a sua vida também. Se você joga tarot, comece a identificar os arquétipos que existem em cada carta e em cada pessoa que está próxima de você. Vê se você acaba encontrando essas qualidades aí, esses sentidos positivos e negativos dentro de cada carta e também nas pessoas que estão em convívio com você. Você vai ver que você consegue usar a energia positiva daquela carta para auxiliar essa pessoa também. Kematians é um tarot aí desenvolvido pelo Eric Martins e pelo Victor Vieira que são dois irmãos aí que seguem e acompanham o Conversa Entre Adeptos há muito tempo. São bem próximos de nós. E tá aí, colocaram, foram financiados aí pelo Catarse, né? Eles colocaram o projeto no Catarse, deu super certo. E agora eles estão divulgando aí com toda a força aí o Kematians. O Kematians, quem não conhece ainda, é um tarot. Então vou dar uma lidinha aqui. Que é um tarot baseado na cabala hermética e na Torá. É voltado para os ensinos cabalísticos de Wait, do Hider Wait, né? E tem ali uma pitadinha de magia do caos, ou Chaos Magic, para quem gosta de falar mais complicado. É legal que o diferencial desse tarot aí, que todos os desenhos ali são feitos pelo Eric e também pelo Victor, né? São desenhos feitos por eles. São cartas bem bonitas. A arte tá muito bonita, bem legal. Vale a pena vocês conferirem de perto, adquirirem eles aí. E o diferencial deles aí é que eles têm 23 arcanos, diferente do comum, que é 22 arcanos maiores, né? Eles têm 23 arcanos maiores. Aí um aí é um secreto aí. Então se vocês quiserem conhecer, recomendo vocês a comprarem aí. Vocês vão gostar bastante, certo? Então essa foi a nossa recomendação. Então eu espero vocês no próximo vídeo do Converso de Adeptos. Namastê!